Olá, muito boa noite. Está começando mais um TVE Esportes direto aqui do Morro Santa Tereza, ao vivo na telinha da TVE e também pelo nosso Facebook. E como sempre aqui no nosso programa, vamos falar muito de futebol, em especial da dupla Grenal, mas também da seleção brasileira, até porque nós temos dois convidados aqui, três na verdade, os três conhecem muito bem, sabem tudo sobre a amarelinha. Pois é, e hoje o nosso time de convidados, na verdade, é uma seleção, porque está conosco aqui no estúdio, ele que já vestiu mais de 350 vezes a camisa do Grêmio, tem 17 anos de clube, é ídolo da torcida e foi um dos grandes heróis do Penta Campeonato da Copa do Brasil. Goleiro Marcelo Groi. Marcelo, obrigada pela presença. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Prazer em estar participando do programa. E também aqui conosco, ele que é um multicampeão, né? Foi bicampeão mundial com a seleção brasileira, campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo Grêmio, campeão da América e do Mundo pelo Inter. Enfim, são muitos títulos. Paulo Paixão, além de um grande profissional, uma figura humana das mais raras, eu diria. Uma honra recebê-lo aqui, professor. Boa noite, Cris. Boa noite, telespectadores. Prazer a gente estar aqui, presente ao programa. E para fechar essa nossa verdadeira seleção, o jornalista e também escritor André Malinoski. Malinoski, muito obrigada pela presença. Boa noite, Cris. Boa noite. Paulo Paixão, Marcelo Groi. Uma boa noite para o telespectador da TVA Esportes. E não esquece que tu aí, do outro lado da telinha, também é nosso convidado para participar do TVA Esportes. Você pode acessar as nossas redes sociais da TVA, Facebook, Twitter, ou mandar também a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na telinha. E depois aí de uma longa pausa, né, pessoal, no Brasileirão, eu pelo menos fiquei com saudade, admito, né? Foi um final de semana meio atípico, embora tivessem jogos aí das eliminatórias. Mas os clubes gaúchos, que atuam tanto nas séries A como na B, voltam a campo finalmente nesta semana. No Grêmio, joga quarta-feira contra o Cruzeiro, que venceu a Ponte Preta no último sábado e chegou à quarta colocação. O Juventude, que andou perdendo aí para o Brasil de Pelotas e caiu para sétimo lugar, recebe o Londrina com foco aí na vaga ao G4. E Inter e Chavante estão jogando e o placar segue 0 a 0. Eu quero começar então com os nossos convidados aqui, começar com o Marcelo, perguntando, Foi um final de semana atípico, né, Marcelo? Como é que foi para ti o sábado e o domingo só de treinamento? Foi diferente do que vocês estão acostumados, né? Pois é, a nossa rotina, né, o professor sabe muito bem de concentração, viagem, né, e teve essa parada das eliminatórias, né, 10 dias. E é um momento que a gente trabalhou, mas, claro, passamos o sábado em casa, né, o domingo à tarde em casa com a família. Foi um momento de curtir um pouco a família, com o trabalho, é claro, como eu disse, mas já passou agora, já a quarta-feira tem novamente jogo e agora é essa sequência até final do ano, sem parar. Pois é, até o Cruzeiro, na verdade, acabou jogando, né, nesse final de semana, o único time, né, o Cruzeiro e a Ponte que jogaram. E o Cruzeiro, que é o próximo adversário do Grêmio na quarta-feira e que foi o responsável aí por eliminar o Grêmio da Copa do Brasil e depois acabou se sagrando aí campeão, né, da Copa do Brasil. Como é que foi aquele momento, Marcelo? Eu sei que tu até destes algumas entrevistas, enfim, uma das declarações que tu falaste que me gravou bastante, tu disse assim, acho que bem na saída de campo, né, quem sabe Deus não está reservando algo melhor para nós, né, e obviamente que o torcedor gremista pensou e pensa, sonha muito no tri da Libertadores, né. Tu pensa muito assim que às vezes num insucesso ele até é importante acontecer para fortalecer ainda mais o grupo, daqui a pouco para vir uma conquista, quem sabe até maior? Foi uma frase, né, que eu acho que, alguém pode me corrigir, Baltazar falou, Baltazar em 81, Baltazar. E o Grêmio um insucesso no Galchão, não sei, e depois foi campeão brasileiro, uma história assim, né. E, enfim, acabei usando essa frase ali depois do jogo, né, porque a gente, naquele momento ali a vaga já tinha sido perdida e não voltaria mais, acho que, e no futebol a gente sempre aprende, né, futebol a gente aprende com a derrota, com a vitória, né, e aquele momento foi um momento de aprendizado para todos nós, perdemos uma disputa nos pênaltis, né, tomara Deus que não precise, mas a fórmula da Libertadores, ela pode acontecer, nós disputarmos uma classificação para final, ou até mesmo título nessa condição, então foi um aprendizado aquele jogo e, se Deus quiser, tem coisa melhor pela frente, né, vamos trabalhar aí para que a gente possa conquistar os nossos sonhos nesse final de ano. Pois é, o professor Paixão, o senhor é uma pessoa que trabalha bem essa questão, até com os grupos em que já passou, nos clubes em que já passou, a questão motivacional, né. Como é que se trabalha um grupo quando vem de uma perda, enfim, de um insucesso, mas ainda tem coisas até maiores no longo de uma temporada, como é o caso do Grêmio agora? Eu acho que cada grupo é um grupo, né, a questão de você, o dia a dia é que te dá a oportunidade de você criar as frases, né, de você entender a chegada do atleta após o revés, a chegada do atleta durante aquele período de treinamento no qual você teve a perda, né, de um título, de um jogo importante, então tudo vai depender do, de como chega, porque não existem as frases feitas, elas às vezes são perigosas, então você pega, vai pegando ganchos, por exemplo, se eu, nós chegarmos cedo, o Marcelo sempre chegou cedo, eu chegava cedo para peso, enfim, para... Então, se eu tivesse falado alguma coisa para ele, eu teria que observar como ele está chegando, como ele chegou, saber, porque no papo, na intimidade, você fica sabendo como está o atleta, como está a família do atleta, enfim, como está tudo. E aí, dali, você vai criando, enfim, um método ali, naquele momento, para você motivá-lo. Então, não tem, assim, uma... Uma receita. É, tive até uma revista que queria fazer uma entrevista comigo nessa situação e eu disse para eles, até uma revista importante, eu disse para eles, ó, não existe frases feitas que você, ah, você vai chegar e... Não, você vai observar o atleta, vai observar o seu atleta chegando para treinar, chegando, enfim, e a partir dali você cria e, acima de tudo, a igualdade, o vestiário tem que ter igualdade. Essa é uma grande questão que, sabe, da gestão de pessoas, gestão do jogador, no jogador de futebol, é a igualdade. Não tem o Marcelo que foi para a seleção ou não tem o outro, o terceiro ou quarto goleiro que ainda nem jogou. A igualdade na forma de falar, de mandar, de pedir para realizar um trabalho, enfim, tudo isso é que o atleta, principalmente o jogador de futebol, que é um atleta especial, ele observa muito. Então, isso aí você acaba gerando o seu controle, a sua forma de controlar o vestiário. Perfeito. E não sei se tu concordas, né, Malinoski, pelo que a gente observa, é claro que a gente não está lá dentro do vestiário, mas pelo que a gente observa, justamente essa gestão, o Renato parece fazer muito bem, né, não só ele, mas também toda a comissão técnica, porque além do Grêmio ter jogadores de qualidade e jogadores com condições de titularidade, talvez, em quase todas as posições, o Renato, ele puxa muito para o grupo, né, ele parece que ele consegue deixar todo mundo motivado, mesmo não sendo ali só os 11 que começam uma partida, né. É, o Renato é um grande motivador, ídolo, né, e o que ele conseguiu ano passado, eu acho que acrescenta ainda mais, né, porque o Grêmio estava atrás de títulos, né, batendo na trave, batendo na trave, aí conquistou a Copa do Brasil, jogando muito bem, né, superando grandes adversários, é um ídolo no clube, e a gente percebe, assim, né, que ele quer continuar, quer dar uma sequência realmente mais extensa nessa carreira dele, ele falou até recentemente em seleção brasileira, né, que ele pensa depois do dia que o Tite sair, de repente, dele ser chamado. Ele está com abacaxi agora essa semana, né, porque o Tate, gente lesionada, semana passada ele chegou a treinar o Bressan como volante, né, muita gente lesionada, né, agora vai botar o Jailson ali também, né, o que afeta vários clubes, né, brasileiros, já começa a se encaminhar para o final da temporada, muitas competições, né, ele está com abacaxi nas mãos mesmo, né, agora está preparando para o jogo de quarta-feira e depois daqui 17 dias já tem o Barcelona de Guayaquil. É, já 25, né. Grande jogo, né. Grande jogo, acho que... Eu, por ter trabalhado com o Renato, que já foi falado, né, e todos falam, realmente ele tem a propriedade de gerir grupo, vestiário, sabe, de fazer realmente uma gestão, por ter jogado, por conhecer a forma que o Tate, entendeu? Então a gente começou junto praticamente a Lama Fluminense, depois daqui eu voltaram de trabalhar com ele no Grêmio aqui também, então isso é uma coisa que ele realmente sabe fazer de forma única, de forma própria. Pois é, o Malinowski até comentou, o Grêmio estava batendo na trave, eram 15 anos, né, sem o título de expressão, eu imagino que para ti, né, Marcelo, claro que para todos os jogadores, para a torcida, enfim, foi um título muito especial o Penta Campeonato, mas para ti em especial, eu imagino que ele tenha tido um gosto até diferente, digamos assim, não vou dizer maior, mas pelo fato do teu 17 anos de Grêmio, né, ou seja, tu viveu tudo isso que o torcedor gremista viveu, essa espera longa por títulos de expressão, como é que foi para ti esse Penta Campeonato, até porque tu também fostes um dos heróis da campanha, eu lembro bem daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que tu pegaste os dois pênaltis, né, e ali, sem dúvida nenhuma, foi um marco para ti, imagino, mas também para a equipe que conseguiu dar sequência no campeonato. É, eu acho que naquele momento ali a gente tirou um peso, né, que a gente carregava, todo começo de temporada eram as mesmas perguntas, né, será que esse ano... A gente tenta ser criativo, sabe? Será que esse ano o professor passou por isso, né, esteve conosco ali bastante tempo, e todo começo de temporada era isso, né, mas claro, obviamente, é o trabalho de vocês, né, mas não só de vocês, mas da própria torcida também, a gente ia num supermercado, ia num restaurante e vinha essa cobrança, né, o torcedor, ele estava, né, sedento dessa grande conquista, e um clube como o Grêmio, ficar tanto tempo assim sem ganhar um campeonato importante é difícil, né, então eu acho que essa conquista ali foi isso aí, tirar esse peso, dar mais tranquilidade, né, para nós que já estávamos ali, para as pessoas que chegaram também esse ano, e eu acredito muito que a partir daquele momento tenha sido um divisor de águas também num novo momento para o clube, né, porque tirando esse peso, né, eu acredito nisso, abre-se as portas, né, para novas conquistas, né, então imagina nós estarmos, sem a conquista do ano passado, está vivendo esse momento agora, né, a cobrança que seria de ter que ganhar Libertadores, hoje é uma cobrança, né, diferente do sonho do Tri, né, de uma conquista da Libertadores, mas não aquela pressão dos 15, 16 anos sem a conquista, né, então isso foi eliminado ano passado, graças a Deus. Pois é, e a gente fala muito, porque o torcedor fala muito, né, do Grêmio, o sonho do Tri, o sonho do Tri, e até porque já faz um tempo, né, professor, que o Grêmio ganhou o bicampeonato da Libertadores, o senhor lembra bem e sabe bem, né? O que é uma das frases que não tem como não ser repetitiva, e uma senhora deve lembrar, e eu falo muito, que é o mundo, nesse mundo nosso da bola, ele respeita muito quem é vencedor, quem é botador de faixa. Você, o seu trabalho, ele não precisa ser exato, não precisa ser, mas se você é botador de faixa, todo mundo te respeita, entendeu? Então, disso, não só quem comanda, como quem é comandado e que vai lá e resolve, como eles, os jogadores. Então, tem muito isso, eu falo muito isso, entendeu? Uma coisa que eu sempre citava, que não era frase feita, mas que a questão de um clássico, quando sempre se ia jogar um Grenal, ou enfim, de você ganhar o jogo, fazer de tudo, porque no outro dia, você sai na rua, tranquilo, peixe do fado, não tem o... o... o da esquina, não tem aquele... ninguém vai... O corteiro, o vizinho... É, aqui é... Aqui é bravo. Bom, imagina para o senhor que... Ninguém está com vergonha de sair na rua, que se a gente perde um jogo, e aqui é assim, sabe? Jogos, principalmente você, nossa senhora... Se for Grenal, então... As cobranças são... É, as cobranças são... Ah, porque é isso, porque é aquilo, porque teve a lesão, porque... Aí, o Marcelo, por que não sai naquela bola? Enfim, aí é... É assim, é assim, essa é a nossa... a nossa vida de cobrança, né? Então, por que não... no jogo, você deixar tudo ali? Porque aí você fica com coisas tranquila, se um... Se um desses fizer um comentário, você pergunta para ele, mas faltou empenho da minha parte? Perfeito. Isso é importante. Pois é, e professor, até uma questão interessante, porque o senhor trabalhou nos dois clubes, e teve grandes conquistas nos dois clubes, então, o carinho que o torcedor, tanto do Grêmio quanto do Inter, tem com o senhor, é que o seu trabalho é muito grande, além da seleção brasileira, enfim, e de tantos outros trabalhos de sucesso. Como é que é, hoje, ser querido por Grêmio e por Inter, pelos torcedores de Grêmio e de Inter? Porque o senhor pode ter certeza, isso não é para todo mundo, não é para qualquer um. A gente sente o orgulho e, ao mesmo tempo, ver recompensado a entrega e o comprometimento quando na estrada dos dois clubes, entendeu? Então, eu costumo brincar, às vezes, e as pessoas falam, ah, não, a mesma vela que eu acendia para um, eu acendia para outro, não tem? O mesmo pedido, entendeu? A quem você tem fé, enfim. Então, não tinha aquela, não existiu, em momento algum, quando os meus trabalhos dos clubes, na dupla, uma diferença. Tenho grandes, nossa, amigos dos dois clubes, e isso, para mim, é um troféu. É um troféu invisível, né? Mas que é visível porque a gente sabe que, a gente, na rua, o senhor vai voltar, aí eu falo, faz a campanha. Aí você vai voltar, faz a campanha, né, Marcelo? Porque eles ficam perguntando se vai voltar. Faz a campanha, porque é uma coisa que, que é inevitável, entendeu? É inevitável. Eu estava contando para o Marcelo que teve um corrido da, logo após eles terem perdido o título para o Inter, e a vaga na Libertadores. E aí o doutor Humildo me ligou e tal, era uma situação de coordenação. Quando eu saí do esporte, lá atrás, e eu disse para ele, não, eu agradeço ao senhor, mas a minha visão ainda é... Campo. Campo, campo. Eu vou ficar lá, coordenação técnica e olhando para o campo. Então, essas coisas, elas ainda estão muito vivas e muito afloradas na minha, dentro da minha vontade, daquilo que eu entendo, sabe, que eu ainda tenho condições para fazer. Então, senhor, nós podemos começar a campanha aqui no TV Esportes, pode ser? Volta, Paulo Paixão, pode ser Grêmio, Inter, onde quiser, não tem problema. Mas e o senhor, agora, nesse momento, continua com essa vontade realmente de campo, uma coordenação de preparação física, não seria algo que liberilhasse os olhos, digamos assim? Também, depende do projeto, né? Porque a gente tem bons profissionais aqui no momento, né? Então, às vezes, também... Depende do projeto, como fala o meu pai de Delay, né? O meu irmão de Delay, depende do projeto, né? A gente sabe que é uma coisa que a gente vai chegar a uma hora que vai ter que... Mas, assim, a gente tem um grupo de preparação física em todo o Brasil, a gente passa artigo um para o outro, recebe artigo, a gente tem que conversar. Isso me deixa assim... Por exemplo, eu bato palmas para o professor Rogerinho, que foi para a seleção e que trabalhou muito tempo comigo, vejo o trabalho dele, o Grêmio é sustentado de forma, sabe, quase que total pela preparação física, né? O Renato ajusta a parte tática ali, mas o Grêmio, todo esse período... Eu fico muito feliz em ver alguém que a gente já trabalhou desenvolvendo o tronco do trabalho, a essência do trabalho, dentro daquilo que a gente sempre desenvolveu. E ele é um jovem. Não é porque eu tenho meus 60 e poucos, deixa eu falar, né? Mas está bem, né? Parece. Isso, meus 60 e poucos que eu vou me sentir, não, pelo contrário, eu estou, sabe, com muita vontade mesmo, de voltar para o campo. Agora, nada impede de que um projeto no qual a gente possa realmente estudar, que venha a ser bom, para a gente fazer uma coordenação, preparação física, de parte tática. Afinal de contas, são 44 anos já vivendo nesse ano. Tem bastante conhecimento, sem dúvida nenhuma. Alinosa, que a gente falou um pouquinho até tu começar a fazer esse assunto sobre a questão das lesões do Grêmio, né? Porque realmente preocupa. O Luan ainda que inspira cuidados, tem o Michel agora que passou por artroscopia, o Douglas que voltou a sentir o joelho, então, né, existia uma possibilidade talvez de voltar e agora não volta mais. Teve o Ramiro agora, que deu um susto e tudo indica também não vai poder jogar na quarta-feira, mas talvez para o dia 25, eu acho que não preocupe. O que que tu acha dessa questão de lesões? Uma fatalidade, uma infelicidade, normal por a gente estar se encaminhando para o final da temporada? E o quanto isso pode afetar e dificultar o Grêmio, principalmente na Libertadores da América? É, é um esporte de alto rendimento, né? Tem muitas lesões, né? O futebol, a corrida, o Zayn Bolt, a despedida dele agora, que se lesionou na última prova, numa despedida. Esses esportes de alto rendimento, ainda mais futebol, né? O professor Paulo Paixão, aqui a prova de... Tem muito contato físico, né? Então, tem muitas lesões. É final de ano do Douglas, foi uma tremenda infelicidade. Porque ele estava para começar a voltar, aquela coisa toda aí, estourou o enxerto do ligamento cruzado. E tanto tempo fora, né? A cirurgia dele foi em fevereiro, então, realmente foi uma recuperação longa. A gente sabe que esvelha é delicado, né? Foi realmente... É, por isso que se fala tanto no Brasil, que o Campeonato Brasileiro, principalmente, que é um campeonato mais extenso, dá importância de se ter plantel, né? Ter dois, três jogadores para cada posição e que chega na reta, final do ano, começa a acontecer isso, né? E isso não acontece só com o Grêmio, né? A volta e meia, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, os times começam a sofrer muito com lesão. É muito comum, né? Santos, Guilherme, os principais... O que ocorre, o que eu vejo dentro desse contexto da lesão, primeiro, é não culpar um setor. A primeira coisa, o preparador físico fez isso, não. Futebol é um esporte coletivo, onde envolve, sabe? Muitos setores e, principalmente, o atleta, que o atleta, você tem que saber... Ele sai do seu controle ali, do seu olhar, você não sabe o que ele está fazendo, entendeu? Então, por isso que você suplementa ele antes de sair do clube. Então, é um protocolo no qual você vai estar seguro que, ao menos, pelas primeiras horas que ele sair do clube, ele está alimentado, ele está suplementado e não vai ter nenhum problema. Agora, é importante seguir o clube. Você vê um Ramiro, o que anda no campo. É um motorzinho. Mas como é que o atleta desse vai resolver o ano inteiro sem ter nenhum problema? E um dos que mais jogou para o Grêmio. Então, não tem como. O que o Ramiro anda, só citando um que agora é mais recente, que mais cônce, né? Então, o que esse garoto anda no campo, não tem como. A ostentação que ele dá, vai, chega na área, faz beirada, enfim. Então, tudo isso é o quê? Desgaste, metabolicamente, é um gasto muito alto. Consequentemente, dificilmente, dificilmente, como eu falei, não vai ter culpados. Vai ter o cidadão em si, que é um momento qualquer. E isso aconteceu com todas as equipes. O Corinthians está lá, o Jô, essa semana sentiu, aí o Jadson saiu, aí lá no Santos está o Lucca Lima. Então, os principais jogadores, aqueles que têm as funções, vão se machucar. Não tem como você sustentar um ano, uma temporada, sem ter esse problema. E principalmente, como você falou, de forma inteligente. Nós estamos no final da função. Pois é. E às vezes é até numa descontração, né? Eu me lembro que o Emerson, o volante na Copa de 2002, estava brincando num treino de goleiro ali, caiu, vocês lembram do ombro que ele foi cortado, aí convocaram o Ricardinho. O próprio Douglas agora foi num buraco, uma irregularidade no gramado ali, que deu azar. Então, o Pompido, aquele que foi goleiro da seleção da Argentina, pulou, ficou com o dedo preso na rede da goleira. Umas coisas assim, que às vezes também tem umas lesões que... Ah, e aí essa lesão em comum do menino do Cruzeiro, Marcelo, as duas posteriões... Sim. Eu tenho esses anos todos de trabalho, eu nunca vi. É. Nunca vi. Então, o que que é ali? Outra coisa, são jovens, o Ramir é jovem, o Michel, todos... O que acontece é a representatividade. Tem que entender que você está jogando no Grêmio, no Cruzeiro. São equipes que você... É como nós falamos aqui, você sai na rua, você é cobrado. Imagina, são jovens, a maioria, o time do Grêmio, na sua, quase na sua totalidade, subiu bastante gente dos jogadores das categorias inferiores. O que acontece? Você entra numa partida, não tem como. E o psicológico, ele manda aquela mensagem, e essa mensagem é aderida para os músicos, para o metabolismo, e aí não tem como, não tem lesão. Em termos de lesões, Marcelo, graças a Deus, esse tem sido um bom ano para ti. Eu sei que tu sofreu muito tempo com aquela questão da... Como é que ele chama? Facite plantar, né? Dizem que ali te incomodou bastante isso. Tive dois anos, dois anos, praticamente 2015 e 2016, né? Aí eu tive a parada do... Depois da Copa do Brasil, nas férias, eu consegui me recuperar, graças a Deus, e entrei no ano zerado, né? Então, esse ano, é conseguir tocar o ano inteiro até esse momento. Espero que continue assim até o final do ano, sem nenhum tipo de lesão. Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta que não é das mais originais, mas eu tenho certeza que o teu porteiro deve fazer. Eu já fiz essa pergunta para o Edilson na semana passada, e ele me respondeu, que realmente todo mundo faz essa pergunta. Ainda dá para sonhar com o Brasileirão? Porque até o Edilson deu como exemplo, assim, ele acha que esses três próximos jogos vão realmente definir aí o rumo do Grêmio no campeonato, né? Mas ainda, mesmo a nove pontos do Corinthians, ainda tem como pensar em título do Brasileiro? Eu acho que tem, né? É claro que não depende somente mais de nós, isso é fato, né? Tem ainda o Santos que nos ultrapassou, está um ponto acima da gente. O Cruzeiro que encostou agora, né? O Cruzeiro encostou. Então, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Claro que a gente está junto de uma competição que é a prioridade, que é a Libertadores, não tem como esconder disso. Acho que essa linha que o Edilson falou é interessante, né? Você tem aí Cruzeiro, Curitiba, Corinthians e Palmeiras, né? Antes do Barcelona, são quatro jogos. Depois tem o confronto contra o Barcelona. eu acho que já vai dar para ter uma noção, né? E nós vamos entrar aí praticamente nas dez rodadas finais, né? Então, vai dar para ter uma noção como vai estar o Campeonato Brasileiro. Mas, enquanto que temos esperança, acho que a gente tem que batalhar e lutar até o final. Pois é, tem gremista que já está projetando aí final da Libertadores. Será que vai ser o Lanús? Será que vai ser o River? Lanús, a segunda é lá, o River é a segunda aqui, mas antes tem o Barcelona, né, Marcelo? E é bem importante se ter calma, porque foi um time que, de certa forma, surpreendeu aí, enfim, eliminou Santos, eliminou Palmeiras, né? Não é um time bobo. Embora tenha muitos desfalques para esse primeiro jogo do dia 25, eu imagino que vocês já devam estar trabalhando no vestiário, Renato, enfim, passando informações para vocês, porque é importante voltar de lá vivo, né? Imagino que seja mais ou menos esse o pensamento. Com certeza. Acho que a gente tem que ter muito respeito, né, pela equipe do Barcelona. A gente sabe que essa escola, né, Equador, Colômbia, são jogadores rápidos, né, de uma força física. Eu lembro que em 2012 a gente enfrentou eles pela Sul-Americana, no estádio, a torcida comparece, né, lota, faz uma grande festa lá, assim como vai ser a Arena também. Então, com todo respeito que a equipe deles merece, a gente vai procurar fazer o nosso melhor e, como você disse, né, sair com um bom resultado lá para que a gente possa decidir bem em casa. A gente tem uma pergunta aqui de um telespectador para o Marcelo, querendo saber, enfim, sobre o Grêmio. Ele cita aqui a questão dos jogadores que estão machucados e que são dúvidas aí, Luan, enfim, ele fala do Barros, também do Jeromel. Mas a gente faz uma pergunta aqui, Marcelo, o Julian Adrian, de Parobé, pergunta ao Marcelo se ele tem esperança de ser convocado para a seleção. Como é que está essa questão da seleção para Tito, que já foste várias vezes convocado? É agora um trabalho diferente com o Tite, porque, enfim, é um técnico que tu conhece bem e que vem fazendo um grande trabalho na seleção. Como é que tu está avaliando esse momento da seleção e a tua expectativa de voltar a ser convocado? Eu entendo que o Brasil está muito bem servido nessa posição. Pois é, a concorrência está forte ali. A concorrência é muito grande e eu acho que os goleiros que foram, que têm sido chamados, tanto o Alisson, que tem jogado com mais frequência, o Ederson e o Cássio são excepcionais goleiros, merecem estar lá. Eu acho que a seleção ela sempre é um reflexo daquilo que você faz o clube, né? Eu, claro que eu também sei da realidade, sei do que está acontecendo, né? Se um dia eu puder voltar para a seleção, acho que é um sonho, né, professor, de todo atleta e isso também motiva nossos profissionais a trabalhar todo dia, mas eu entendo, né, que tem goleiros na frente aí com muita justiça e cabe fazer o meu trabalho aqui no Grêmio e procurar ajudar o Grêmio e, como eu disse, se um dia eu voltar será um grande prazer. A gente está vendo aí algumas imagens, várias defesas espetaculares do Marcelo Groi, mas a concorrência é grande, né, professor? Não, é fácil, né? E a vida de goleiro eu acho tão ingrata, olha. O futebol, o futebol, ele, a cada dia, ele mostra realmente que não é uma ciência exata, né? Então, hoje, como o Marcelo falou, de forma ética, né, tem sido convocado os goleiros que, enfim, primeiro, da confiança do treinador, que isso é muito importante, né, isso em qualquer segmento, você tem que confiar, né? Mas, eu sei que ele não para de sonhar, porque a gente tem visto tantas coisas, ele não vai torcer pra ninguém machucar, mas não é isso. mas, temos ainda pra Copa duzentos e poucos dias. Muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer, entendeu? A gente tem visto aí, a gente viu agora a classificação da Costa Rica, os 50 minutos, perdendo em casa de 1 a 0, aí vai lá, e um gol legítimo, um gol comum, comum, que é a bola cruzada na área, onde o time adversário vai estar com uma atenção redobrada a 50 minutos, e aí? E por isso que o futebol é tão fascinante, né? É, o futebol é fascinante, entendeu? Então, a gente não pode nunca deixar de sonhar, e eu acho que o Marcelo, entendeu? Como eu também, eu estou fora, mas, ué, a vida, a nossa vida, ela é essa, a gente já esteve lá, sabe como é, então, sabe que, com certeza, agora, é diferente de você estar, não, vai sair, não, não é isso, é sonhar, nós somos profissionais, isso é o ápice de qualquer profissional, acho que é a seleção. E são cinco Copas do Mundo, não é, professora? São seis Copas do Mundo. Seis já? O Brasil e uma com os Emirados Árabes. Ah, tem a com os Emirados Árabes. Com os Agá, perfeito. E eu imagino que não tenha... São nove mundiais, né? Imagino que não tenha uma sensação parecida com nenhuma outra, né, disputar uma Copa do Mundo. É difícil, porque sempre anterior a Copas do Mundo vinha as Copas das Confederações, a gente ganhou também três, né, três das Confederações, três da Copa América, e aí o que acontece? Você vê o país, você conhece o país um dia, um ano antes da Copa. Sim, sim. Entendeu? Porque é uma coisa que você trabalhou, que as pessoas criticaram muito, a questão da estrutura e das logísticas aqui no Brasil. Ah, porque o Brasil, em todos os países, em todos os países que foi no ano anterior, no ano seguinte que tinha um problema, você passava de onde para treinar e ali aquela obra, será que vai ficar pronta? Chegamos na Copa, a obra não estava pronta. Em todos eles. Então, as pessoas foram muito, sabe, criticar o nosso país, criticar o... Não é assim. Claro. Em todos os países houve problema. Em todos eles. Entendeu? Então, isso tem que respeitar. Você viu uma obra no ano seguinte, olha lá, não falei? Porque a gente comentava, né? Porque como a gente é brasileiro, sabe que brasileiro é muito... Vamos ver se essa obra vai estar pronta no ano que vem. Não, não estava. Perfeito. Pois é, uma notícia boa aí para os colorados que estão nos acompanhando, porque intervalo do jogo agora e está 1 a 0 para o Internacional. O gol do Damião foi um rebote, uma cobrança de falta do D'Alessandro no rebote, o Damião fez 1 a 0. Um jogo bem disputado, tem mais 8 cartões amarelos, está um típico gauchão. Mas em seguida eu quero falar mais com o professor Paulo Paixão, o Marcelo Groi e também com o André Malinoski sobre a seleção, sobre as eliminatórias, porque tem seleção grande aí correndo risco real de ficar de fora da Copa do Mundo e quero falar também sobre o Internacional, mas a gente vai fazer então um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais TVA Esportes para vocês. Não sai daí que é bem rapidinho. Estamos de volta com o TVA Esportes que hoje recebe o goleiro do Grêmio Marcelo Groi, também o preparador físico multicampeão Paulo Paixão e ainda o colega jornalista André Malinoski. Lembrando sempre que você é o nosso convidado a participar também aqui do TVA Esportes por meio das nossas redes sociais. Ao vivo, estamos no Facebook e queremos receber os seus recados também pelo Twitter e o WhatsApp que você confere aqui na telinha. Escreve aí para a gente que eu repasso aqui as perguntas para os nossos convidados. Pois é, a gente antes de ir para o intervalo já informou que o Inter está vencendo, né, Malinoski de 1 a 0 lá no Beira Rio. Eu acho que está na contagem regressiva, né, o Inter para o acesso ao seriato. Acredita que pode sair do rumo? É muito difícil, né? Não, está bem encaminhado, eu acho que está muito bem encaminhado, né. Eu, inclusive, sou uma das pessoas que acho que o Inter vai, antes da última rodada, já vai ter garantido acesso umas duas, três rodadas antes. Assim, agora, eu acho que já dá para a direção começar a tentar planejar até o ano que vem a direção do Inter. Começar a renovação de jogador, quem fica, trazer quem para reforçar. Todos esses aspectos, porque realmente faltam ainda algumas rodadas, mas se encontrou, teve algumas dificuldades o Inter no início, né. Os times da Série A, assim, quando caem para a Série B, tem uma certa... Muda, muda, né? É muito disputado ali cada centímetro do gramado, mas depois encaixou e eu tenho uma opinião que, assim, quando o campeonato é por pontos corridos, como está sendo a Série B esse ano, porque eu me lembro que naquele último do Grêmio teve um quadrangular final, estava todo mundo empatado na última rodada. Qualquer um podia subir ou ser eliminado. Tu lembra bem, né, Groet? Tu estava lá, na reserva do Galato, né? É verdade, estava. E, assim, então, eu acho que os times grandes, assim, com melhor estrutura, eles, com pontos corridos, eles conseguem mostrar melhor também, assim, consegue somar mais pontos. Então, eu acho que o Inter está realmente bem encaminhado. Eu não acredito em nenhum... Até porque nos pontos corridos, desde que tem pontos corridos na Série B, acho que nenhum grande deixou de subir, né? E justamente privilegia isso, né? Privilegia os clubes, enfim, bem estruturados, que têm um bom plantel, enfim. O time deu liga, a partir do momento que ultrapassou aquela dificuldade, deu liga e... Está na Série A, isso aí. Não tem nenhuma dúvida. É só questão de tempo, né? Ah, sim. Mas demorou, né, professor Paulo Paixão, para o Inter. Parece que o que demorou, além, claro, vieram os reforços, o Damião, que entrou muito bem no time, enfim, o Camilo, que foi um grande acréscimo, mas parece também que o Inter demorou a entender que estava jogando a Série B, né? Eu acho que eu... Toda essa coisa que está estudando, a Vinícius, aquilo, eu prestei bastante atenção. É muito difícil. Olha, a troca foi de 95% do elenco. É verdade. E isso é muito difícil para nós, dependendo do futebol. Quem está no vestiário, imagina eles, eles, os goleiros, conversando, mas será que vai dar certo? Porque é assim. Sim. Então até dar liga, até realmente encontrar, e foi justamente o que o menino, o Antônio Carlos, pegou, entendeu? Pegou naquela... Na sua transição. Quem é melhor? O André bota o André? Não. Bota o Paixão? Não. Bota... Quem é melhor? Como é que vai dar liga? E que é o que o treinador da Argentina está encontrando dificuldade. Ele pegou? Quem é que ele acha melhor? Quem é o atacante? É o... É o... É o Teves? Enfim. Então ele não está... Ele ainda não encontrou. Porque o time é bom. Sim. O time é bom. Como o time do Inter é bom. E o treinador é muito bom, né? O São Paulo é um grande treinador. Então... E assim como o Antônio Carlos provou no Juventude. Mas aí foi a fase de... E aí a gente sabe como é o futebol, né? A cultura não... Ele não suportou a pressão, né? E... Enfim. E aí teve que ser mudado. O Guto chegou. Enfim. Já vendo jogar. Deu o encaixe e vai embora. Encaixou. E a gente sabe também, né, Malinoski, o peso que tem o gauchão... Não ganhar o gauchão. Não é o peso que tem ganhar o gauchão. Ganhar o gauchão se trata como quase que uma obrigação para a dupla Grenal. Agora, não ganhar o gauchão acaba sempre pesando, de certa forma, para o treinador, né? Parece que é mais um motivo. Claro que não foi só por isso que o Antônio Carlos Agos saiu. Mas o fato do Inter não ter vencido o gauchão, sem dúvida nenhuma, também pesou na decisão, né? É que o dia sempre... Tá no Inter, tá no... Tem que mandar no estátua. Tem que sair mandando em casa. Tem que sair mandando em casa. Em casa você tem que, sabe, mandar em casa. Ok, depois faz o dever, mas em casa você tem que ganhar, entendeu? Então, é ruim com ele, pior sem ele. Então, tem que ganhar. Ganhar. Em casa tem que fazer o dever de casa. Não, o Estado mandamos nós, acabou. E aí sai para... Que aquilo dá confiança, aquilo dá... Cria uma pequena ilusão, mas em quem não tem, sabe, a questão do tempo de trabalho, né? Nem a experiência, o tempo de trabalho. Você cria uma ilusão. Mas você já sabe, durante a competição, se é o Marcelo que não está bem, se é o Paixão, enfim. Você sabe com quem, você não vai contar para o restante. Já serve como um termômetro, né? Ganha e depois vê, entendeu? Bom, tu que trabalhaste anos, né, no jornal, sou como editor, Malinós, que também trabalhou na Zero Hora, né? Sabe bem como é que é essa questão aqui do gauchão, né? É bem isso aí, não ganhar é que é o problema, né? É, a gente até brincava, a gente dizia, pior do que... É não ganhar, né? Porque assim, o que tem também de leitor, que liga para os jornais, assim, olha, quando um time está muito mal, se o Inter está por baixo ou o Grêmio, nos jornais eles vão muito em cima de nós. De televisão, de rádio, vão em cima de nós que, ah, isso é culpa da imprensa, é aquela pressão, reflete até em nós, da imprensa, o mau momento. Por isso que, na verdade, nós, da imprensa, gostamos, quando os times aqui, por exemplo, que é bem polarizado o Inter e Grêmio, que os dois estejam bem, né? Com certeza. Nós gostamos que os dois estejam bem. Com certeza. Aqueles anos ali que o Grêmio sofreu, sobra para a imprensa também, né? É muita pressão lá. Sem dúvida nenhuma, é bem isso aí. Bom, eu quero voltar a falar de Copa do Mundo. A gente já começou a falar aqui da Argentina, porque a verdade é que, das 32 vagas para o torneio na Rússia, a metade já foi preenchida nas eliminatórias. Além, claro, da Rússia, que é um fitriã, né? Faltam apenas 15 seleções para garantir vaga. E a gente tem um VT justamente sobre isso, para ver quem é que já está garantido no torneio mais importante do futebol do mundo. Confere aí. Pela CONCACAF, além do México, a Costa Rica carimbou seu passaporte ao empatar com Honduras neste final de semana. É a sexta vez que os costarriquenhos vão participar de uma Copa. O continente africano conheceu seus dois primeiros representantes, Nigéria e Egito. Já na Europa, Polônia e Espanha fizeram seu dever de casa e vão se somar à atual campeã, a Alemanha, além da Inglaterra, Bélgica e do país sede, a Rússia. Nesta segunda, Islândia e Sérvia também carimbaram a viagem para terras russas em 2018. Na Ásia, Japão, Coreia, Irã e Arábia Saudita já são presenças certas há um bom tempo. E aqui na América do Sul, por enquanto, só o Brasil, que nunca ficou fora de um Mundial. Amanhã serão conhecidos os outros representantes sul-americanos. Pois é, tem muitas seleções aí de craques que estão correndo o risco de ficar fora. Amanhã tem Brasil e Chile, às 8h30, mas parece que o jogo que todo mundo está preocupado é o da Argentina, né? É a Argentina. Porque eu acho até que os brasileiros não vão ver o jogo do Brasil, que já está garantido, e vão ver o da Argentina, né, Marinos? Não, eu vou ver o da Argentina, porque assim, a gente... Amanhã tem que ter umas 5 televisões à frente. Porque assim, gente, tem uma combinação de resultados. É o mesmo horário, né? Todos os meus horários. Todos os meus horários. Mas se a Argentina perder o jogo, perder, ela está eliminada, ela não tem nem repescagem. Porque hoje ela já está fora. São os 4 primeiros, o 5º vai para a repescagem contra a Nova Zelândia. A Argentina hoje é a sexta. Se ela perder... E assim, é o Equador, na altitude, 2.850 metros. A Argentina é a segunda seleção entre as 20 da América do Sul que menos gols faz. Só perde para a Bolívia. Só ganha da Bolívia, Rás. Então, assim, apesar de ter o Di Maria, de ter o Messi, ela está enfrentando dificuldades. Nesse último jogo, uma bomboneira criou várias oportunidades, mas não converteu contra o Peru. Eu acho que vai ser muita pressão. E eu não sou dessas pessoas que acreditam, ah, o peso da camisa na última rodada vai levar. O Bilardo hoje deu uma entrevista para os jornais argentinos dizendo, olha, acabou isso aí de peso de camisa. Nós vamos ter que ter calma e vamos ter que tentar ganhar o jogo. Mas acabou essa questão de peso. Imagina o Equador como não deve estar motivado para eliminar os argentinos. Sem dúvida. Mesmo que eles estejam já fora da Copa, imagina a motivação dos jogadores. Sem dúvida. Eu não sei qual é a opinião. É a mala preta, é bem lembrado. Eu não sei o que vocês pensam, mas a minha opinião é que por mais que tenha rivalidade enorme, Brasil e Argentina, eu prefiro uma Copa do Mundo com a Argentina, com o craque, com o Messi, do que sem a Argentina. E tu, Marcela? Pô, é difícil de pensar. É difícil de pensar. Bota na parede. A gente estava falando aqui fora do ar, a respeito, imagina uma Copa do Mundo sem o Messi. A questão técnica, a gente, obviamente, gosta de vê-lo jogando, mas imagina comercialmente falando também. Pois é, tem isso também. Estão várias situações em jogo, mas futebol é dentro do campo. Se não tiver competência, vai ficar de fora. Não tem jeito. E tem outras seleções também. A Holanda é uma que, praticamente, eu acho que está fora, porque tem que vencer de sete, se eu não me engano, na questão do saldo. É, futebol mudou, né? Futebol mudou. Não só as seleções, né, professor? Mas os clubes. Tem. O próprio estadual, que a gente está falando do gauchão, antigamente você ia no interior e quatro, cinco ao natural. Hoje... Vamos ganhar o jogo, vamos embora, vamos jantar. Vamos nem jantar. Vamos fazer um lanche, chegar em casa cedo. Mas era assim. Hoje tem. Era assim. Tem treinador bom, preparador físico, tem jogadores competentes também. O futebol mudou bastante. Eu quero aproveitar que a gente está falando de Copa do Mundo para mostrar aqui o livro do André Malinoski, que o nome é Os Gigantes Estiveram Aqui, e aí tu conta, Malinoski, os cinco jogos aqui em Porto Alegre, é isso? Coletivas, bastidores, várias informações sobre essa perspectiva, os jogos da Copa do Mundo de 2014 aqui em Porto Alegre. Isso, Cris. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos cinco, e eu tive aquela ideia, puxa, eu vou escrever um livro contando como é que foram cinco jogos aqui, porque a Copa teve 64 jogos no Brasil todo, mas aqui então, como eu tive em todos, aí aquilo, tem tudo, tem crônica dos jogos, o que foi dito na zona mista, vestiário, bastidores, ficha técnicas, tem algumas coisas, tem muitas fotos, tem um capítulo inteiro do Equador, com depoimento de um jornalista, o Lion Spindola, que acompanhou o Equador na época, todo o tempo com a seleção equatoriana. Que ficou aqui em Viamão, né? Isso que ficou em Viamão. Uma coisa muito legal foi que assim, eu pensei, mas eu não vou só escrever um livro, que isso, qualquer um pode ter essa ideia, né? Eu contei também, assim, eu faço uma narrativa paralela em que eu conto como trabalha um repórter, um jornalista no estádio. Porque, claro, a gente ali no dia a dia, a gente sabe como é que é, mas assim, o leitor, a pessoa que nos vê na televisão, no rádio, não sabe. Então, foi muito legal, né? Porque realmente, Porto Alegre teve um carimbo de qualidade. Foram grandes jogos, né? 22 gols. Puxa, jogou a campeã do mundo aqui, a Alemanha, jogou a vice-campeã argentina, jogou a Holanda, terceira colocada, o Messi foi eleito o craque da Copa, jogou aqui, fez dois gols pela primeira vez numa partida de Copa do Mundo, sabe? Jogou o Robben aqui, o Neuer, que foi eleito o melhor goleiro, Thomas Miller, sabe? Então, assim, os grandes jogadores passaram por aqui, foram grandes jogos. Aconteceram dois fatos inéditos na história das Copas, aqui em Porto Alegre, no primeiro jogo, que foi a não execução dos hinos de França e Honduras, que deu um problema no sistema de áudio do estádio, nunca tinha acontecido de não tocarem os hinos, só de se trocar ou tocar um trecho, mas nunca de não serem tocados. E o uso do dispositivo eletrônico para validar um dos gols da França, né? Pela primeira vez foi utilizado e deu muita polêmica, né? Porque primeiro eles liberaram, a FIFA liberou uma imagem muito rápida, a bola não tinha entrado, mas ela bateu nas traves e aí depois ela passou da risca, deu muita polêmica, né? Então, Porto Alegre, assim, realmente... E a gente não viu grandes problemas extra-campo, assim, de tranqueira, por exemplo, quando a cidade estava trabalhando no trânsito, não teve, foi tudo muito organizado. Foi um clima muito bonito, né? É, nesse pack foi uma festa muito bonita mesmo. O senhor estava por aqui, professor? Conseguiu acompanhar os jogos? Como é que foi? Aqui não acompanhei. Mas chegou em algum jogo da Copa aqui no Brasil? Não, estava... Ah, desculpa, claro, claro. O senhor não só foi como estava lá, né? A gente estava lá. A gente acompanhou a TV entre um jogo e outro, né? Mas não conseguiram ver adversários, assim, em loco, isso não. Até porque não cabe tanto a vocês, né? Acho que tem pessoas na comissão técnica específica, né? Os olheiros. Hoje tem uma equipe muito suplenada, os analistas. A gente recebeu aqui, recentemente, até o analista de desempenho do Inter, e o Marcelo Dulaque, ele justamente contou como é que é ele. Maurício Dulaque. Maurício Dulaque, ele justamente falou da importância e da diferença que é ver um jogo em loco, né? Acompanhar, que seja o adversário, enfim, do que ver os vídeos, né? Porque, enfim, é outra visão, né? É a visão da TV, né? E no estádio, tu tens a possibilidade de olhar tudo que está acontecendo, né? O desenho tático, né, professora? A gente enxerga muito o desenho tático no estádio, né? Na Copa das Confederações, na Alemanha, eu fiz observação por parreiro em alguns jogos, realmente, no estádio é outra coisa, né? O senhor tem falado muito com o Felipão, professora? Como é que é a sua relação? Eu sei que ela é muito boa, né? Ah, ele está falando em chinês, da instrução, no chino, ele precisa, ele não precisa, ele não precisa. Ele é um grande, uma grande, grandiosíssima figura, pelo amor de Deus. Na seleção, o senhor trabalhou com o Felipão, com o Dunga? Com o Dunga, o Felipão, o Dunga Parreira, a Zagalo, o Felipão, o Dunga Parreira, a Zagalo, entendeu? E ele estava reclamando lá que o Paulinho foi embora, que o outro meio campo dele famoso lá também foi embora. Aí ele estava reclamando, eu falei, o Felipão, para, acabou. Não, não, porque... E está lá, ele está. Fez dois anos, ganhou quatro títulos, quatro ou cinco títulos. Está super bem, né? Ele é, ele é, tem que tirar o chapéu. Ele é. E ele faz, e essa questão do investiário, igualzinho assim, ele faz a gestão de, nossa, ele é sensacional. Professor, atualmente o senhor se divide um pouco aqui em Porto Alegre e em Chapecó, é isso? Lá com os netos? Isso, isso. Com a Nora? Como é que está esse vai e vem? Não, está legal. Esse vai e vem, avião, porque, enfim, fui umas duas vezes de ônibus por causa da questão do tempo, né? Porque lá fecha muito o aeroporto, ruim para chegar. mas, assim, tem sido, sabe, esse convívio não maior que o meu neto, mas também um pouco mais de tempo. Eles estiveram aqui agora, fim de semana com a gente, chegaram na quinta, foram embora hoje e é dia a dia, é dia a dia, as coisas estão, sabe, rolando e eu acho que não adianta a gente, tipo, é, querer, sabe, mexer numa, pedir numa coisa que ela é do Deus, então Deus, ele sabe exatamente quando a nossa casinha fica pronta. A gente vem e aí ele, bom, vai, e aí é um dia, uma hora, né, tem bebê que nasce e não, e não consegue sobreviver e tem aí dez anos, quinze anos, enfim, não importa, trinta e sete como foi, o outro vinte e cinco e, e, e tem gente que está com noventa, com, com noventa e quadra e estão vivendo, então cada um de nós tem uma missão e a gente entendeu isso muito bem, sabe, a família e vamos. Professor, o senhor deu várias entrevistas, né, logo após ali o acidente com o avião da Chapecoense, mas teve uma entrevista que foi incrível, assim, até hoje eu me lembro e me emocionei demais porque era muito recente o que tinha acontecido, a perda do seu filho, né, e a sua força e a sua mensagem de fé foi uma coisa realmente, assim, eu nunca vou me esquecer e eu nem quero falar sobre, sobre, coisas tristes, enfim, mas só quero lhe dizer que essa sua força, ela inspira muitas pessoas. O senhor é realmente, quando eu disse ali no início do programa que o senhor é uma pessoa rara no meio do futebol, é justamente por isso. Obrigado. Porque quem tem a possibilidade de conviver, quem já tem a possibilidade de conviver com o senhor, sabe da sua força, da sua fé e, enfim, é muito bonito. naquele momento, o senhor ainda era um momento onde eu estava em contato com o Dudu, né, que é o menino da logística e ele estava no hospital e chegávamos, sabe, começou, chegou o Alan Russo, chegou e veio toda hora ligando, ligando e eu resolvi atender, eu vi atender e naquela, da coisa da fé, da minha espiritualidade, eu dei aquela declaração, mas pensando lá, que eu interrompi um pouco o papo com o Dudu e pensando lá que o Anderson poderia chegar, entendeu? Então aquela fé, não, vai, 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 mas enfim, a gente tem o Deus no coração, a gente sabe que tudo que se faz aqui ele está vendo e ele é o responsável, o senhor é responsável por todos nós. Sem dúvida. Meninos, passou, infelizmente, muito rápido o nosso tempo, quero agradecer demais a presença de vocês. Marcelo, sucesso ao longo aí no restinho da temporada, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, foi muito legal o programa, encontrar esse grande, grande homem aí, grande professor, é um prazer estar participando com vocês aí. Professor Paixão, como eu disse, uma honra ali ter aqui, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, fiquei muito honrado e prazeroso o programa, passou muito rápido, encontrei aqui, velho amigo de Vechari, chegávamos juntos, chegávamos cedinho, outra coisa, prazer conhecê-lo, Valinocchi, muito obrigada pela tua presença, parabéns pelo livro e sucesso aí na tua carreira. Obrigado a todos. Lembrando então que a gente volta na próxima segunda com mais TVA Esportes, mas amanhã tem plano de jogo às sete horas, eu espero vocês. Até lá, um beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri